Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Silvia Canabarro, eu trabalho no mercado imobiliário há 20 anos e sou também avaliadora de imóveis. Já gravei várias oportunidades de negócio aqui, neste programa do Feminíssima, neste quadro do mercado imobiliário, onde várias pessoas me questionam. Silvia, tu não apresenta também imóveis de um padrão menor, de valores mais baixos e hoje eu vim a pedido de vocês mesmo para poder trazer essa oportunidade na Lime Silva. No coração de tudo acontece, perto de tudo, onde você não precisa de, nem de carro, gente. Um apartamento, um kitnet, com um banheiro, com ventilação direta, com uma orientação solar privilegiada, onde você está perto de tudo. andar alto, em que você tem toda a vista da Praça da Redenção. Um imóvel impecável, é entrar e morar. E você pode ou comprar para o seu filho que vem estudar aqui, para você que está procurando um lugar bem compacto, ou até mesmo para investimento, para alocação. É um produto que realmente é um cheque na mão. Não perde essa oportunidade na Lime Silva, andar alto, um prédio com portaria e perto de tudo. Você pode fazer a sua vida completamente a pé. Então, se você quiser conhecer essa grande oportunidade de investimento, ligue para 99711414, que eu vou ter o máximo prazer em acompanhá-lo e poder lhe mostrar essa grande oportunidade. E também, se você quer avaliar o seu imóvel, eu faço avaliação para você sem custo nenhum.